Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani. Hoje é dia 26 de junho de 2023 e este é o nosso episódio número 1007. Hoje, empresa escolhida aleatoriamente aqui da Bolsa Brasileira, vamos olhar a Melnick. A Melnick é uma incorporadora do Rio Grande do Sul. Algumas observações valem ser feitas. Ela tem essa relação com a Even construtora também. Eu não sei se a Melnick é uma espécie de subsidiária parcial da Even ou se a Even teve uma posição grande na Melnick. O fato é que a gente fez alguns vídeos na Even que pareceu uma possibilidade de investimento plausível. E se fosse aprofundar a análise com vistas ao investimento, de fato seria interessante compreender melhor essa relação. Bom, hoje a gente vai olhar a Melnick como algo em si só, por ele mesmo, por ele mesmo. A Melnick é um IPO recente, tá aqui, olha, outubro de 2020, salvo engano, e é outra empresa de diversas que mesmo hoje tem a sua cotação mais recente abaixo da cotação do IPO. IPO, existem outras cujas de cotação estão relativamente mais depreciadas comparado com o IPO, né? Mas aqui, olha, se você olhar, fez o IPO ali a 6.72, aparece aqui nessa coisinha preta. Não vou dizer que fez a 6.72, mas fechou ali o primeiro dia, sei lá, a esse valor, não é tão importante isso. E hoje está com 4.14, né? Então assim, vamos lá, 4.14 divididos por 6.72, 0.62, é como se tivesse caído aí mais de 32%, 38% do IPO. E nós vimos uma recuperação aí nas semanas recentes, né? Então, se você olhar aqui, ela andou ali nos R$ 3,00 aí no começo deste ano, né? Então, caiu acima de 50% ali, comparado ao IPO. Por que que eu menciono isso? Bom, porque sempre que algo cai de preço, né? Tem chance de se tornar uma compra atraente, né? Um dos lados é o preço, outro dos lados é o valor, né? Quanto ela tem de patrimônio, qual o resultado, qual a perspectiva e tal. Enfim, é uma longa história chegar a qualquer tipo de conclusão, tá? Mas ela é dessas. O que que eu tenho até agora anotado? Olha, tem dois anos aqui com aquelas informações básicas. Se vê uma empresa que tinha pouquíssima dívida, inclusive ela diminuiu, né? De 20 para 21 a dívida total dela. O passivo também baixou. Então assim, uma direção aqui, aparentemente desejável, né? Por que que eu não vou afirmar categoricamente que é desejável? Porque às vezes você vê oportunidades e você pega a dívida, aumenta o seu passivo, para já já ter ótimos resultados. Então nem sempre você reduzir a dívida é a garantia de que é a melhor coisa, né? Enfim, então se eu olhar esses parcos três anos aqui, o fluxo de caixa livre vai ser negativo, somado. E o lucro conta uma história diferente aqui do fluxo de caixa livre. Nada muito surpreendente para uma empresa que fez IPO há pouco tempo. Tá bom. Vamos então hoje, né? Deixa eu ver se tem aqui. É... pegar os resultados de 2022. A gente está já concluindo a metade do ano, né? É, mas ainda estou pegando o... E às vezes eu vou chegar até o fim do ano pegando do ano anterior, né? Assim, começando com isso. Enquanto eu não acabar de pegar todos, né? Vamos dizer. Eu vou pegando do ano passado, tá? Não tenho essa urgência de olhar desesperadamente o trimestre mais recente. Porque a gente não trabalha com... Eu não trabalho com coisas assim raspando. Tem que ser algo gritante, né? Para entrar. Portanto, não precisa ser o último segundo, o último tique. Patrimônio líquido. 1 bilhão 295. Tem carente que subiu aqui e provavelmente subiu acima da inflação. Mas não foi nada muito dramático. Passivo. Passivo. Circulante. Olha, cai de 666 para 602 milhões. E o não circulante sobe bastante, de 87 para 404 milhões. Total, 1 bilhão e 6. Então, o passivo volta a subir aqui, ainda que não atinja o nível de 2020. Vejamos dívidas. Curto prazo. Vai de 7 para 46 bilhões. E longo prazo, vai de 6 para 119 bilhões. Então, definitivamente, vai na direção oposta aí à do ano anterior. E as relações são essas. Dívida bruta dividida pelo patrimônio líquido 0,13. E passivo dividido pelo patrimônio líquido 0,78. Isoladamente, sem levar isso muito a ferro e fogo, parece bem tranquilo. Já que a gente prefere ficar entre 0 e 0,5 nessa taxa. E ela está mais próxima até de 0. E aqui, estando perto de 1, não se distanciando muito de 1, é bom. E aqui está até abaixo. Então, isoladamente, zero preocupação sob essa ótica. Uma mais importante é comparar a dívida com a capacidade demonstrada de gerar resultados, de gerar lucros. Para pensar assim, bom, com o lucro que essa empresa vem gerando, quanto tempo eu pagaria essa dívida se fosse essa decisão? Olhando aqui, com o lucro, se pagaria aqui entre 2 e 3 anos da média. Mas enfim, vamos em frente aqui, pegar mais novos números, porque tem muito pouco ali para chegar a qualquer tipo de conclusão. Então, a liquidez corrente, a gente vai pegar aqui o ativo circulante, ou corrente, nesse caso, 1,844, o que é até uma relativa melhor em relação ao anterior, e divide pelo passivo circulante, ou corrente, 602. Resultado, 3,06. Então, se a gente gosta que a liquidez corrente esteja no mínimo 2, para ficar bem tranquilo, está 3 aqui, mais tranquilo ainda. Vamos em frente, receita, 1 bilhão e 30. Esse número eu acho bem importante, já que, quer dizer, é óbvio que é sempre importante, mas particularmente importante, já que é uma empresa de IPO recente, buscando crescimento. Então, o mínimo que a gente pode esperar, como indicativo de que as coisas estão dando certo, é que a receita suba. E ano a ano, sim, a receita subiu aqui próximo a 20% antes de deduzir a inflação. Não é uma taxa de crescimento anual impressionante de 2019 para cá, porém, a gente teve uma pandemia seguida de uma escalada das taxas de juros, que realmente deprime, via de regra, o setor imobiliário. Lucro. 125 milhões, 126 milhões arredondando. Então, é o melhor ano aqui. Vou até inaugurar a coluna de lucros ajustados pela inflação, porque muda bastante e vamos aqui buscar o fluxo de caixa livre. Então, a maneira que eu faço aqui é somar o fluxo de caixa operacional com o de investimento. Neste caso aqui, olha, o operacional foi negativo, 129 milhões, está aqui. E o de investimento foi positivo, 38 milhões. Resultado, 91 milhões negativo. Então, mais um ano negativo. Eu não vou tirar nem a média dessas coisas aqui por enquanto, mas a média, ou o somatório, tanto faz, do fluxo de caixa livre em quatro anos da Melnick é negativo. Em um determinado momento, a Melnick estava à venda por 905 milhões. Vamos ver agora quanto está. 839 milhões. Então, assim, o que pensar desse número, né? Vai ser aí umas oito vezes o lucro médio desses últimos quatro anos, o que não é nada mal. Porém, hoje em dia a gente vê empresas com esses múltiplos muito mais atraentes ainda. Não dá para comparar com o fluxo de caixa livre negativo. É um valor que é o preço, né? O preço da Melnick é inferior à receita do ano passado, o que é sempre assim, caramba, né? Pode estar barato. Interessantemente, a gente viu aí, em vídeo, né? Não foi só eu analisando outras empresas. Em vídeo já apareceram empresas aí custando um terço da receita do ano passado, acho que até menos. Portanto, isso aqui é um indicativo, porém, não é dos mais impressionantes que se tem visto. E o patrimônio líquido dela é de 1 bilhão 295, que ela está vendo a baixa do seu patrimônio aí, bastante abaixo, mas também vimos algumas empresas até mais abaixo. Todos acreditam, né? E acho que tem muita gente esperando, que quando as taxas de juros base do Brasil começarem a descer, essas empresas aqui desse setor vão ver essas cotações subirem. Até eu acredito nisso, né? Independente desse fato, eu já estou posicionado, a gente já tem mais de 10% da carteira da nossa parceria está na Cirela. E, aliás, tem posição na Cirela desde 2017. A gente simplesmente construiu lá um percentual e, de lá para cá, vem mantendo isso. Então, conforme o nosso patrimônio cresce, mesmo reinvestindo dividendos, a Cirela fica ali, entre 10% e 20% da nossa parceria. Nunca vendi uma ação da Cirela. Só vendi quando a gente transformou para o clube. Eu tive que desfazer de tudo e remontar no clube. Mas, enfim. Agora, e a Melnick, né? Para mim, ela fica muito difícil. Assim, poderia entender, a decisão seria aquela. Tipo, dou uma aprofundada nela agora ou vou olhando outras, né? E, dada a profusão de empresas com cotações inferiores até anos recentes, meu impulso tem sido de continuar abrindo, em vez de entrar em uma ou outra. Isso devido à minha limitação de tempo, né? Por enquanto, eu tenho outro trabalho, sou engenheiro de software, trabalho com software e tal. E aí, eu preciso fazer o melhor uso de um tempo ainda bastante escasso, né? Daqui a cinco, dez anos, minha intenção é me dedicar em tempo integral a isso aqui que a gente está fazendo, né? E aí, eu acredito que vai me permitir estudar ainda mais, muito mais, qualitativamente. E quem sabe agregar aí um porcentozinho, dois porcentozinho ao ano aí nos resultados, né? O que a Ana faz grande diferença. Então, dada a realidade atual, eu não vou fuçar na Melnick mais, não. A de pronto, né? Quem sabe a gente volta nela em breve. Muito obrigado e até os próximos. Tchau, tchau.